Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! Hoje tem, hoje tem, hoje vai ter bailão e quem quer curte vem também. Hoje tem, hoje tem, hoje vai ter bailão e quem quer curte vem também. Hoje vai ter bailão e vou curtir com as novinha, quero ver elas doidonas de bala e caipirinha. Só esperando a hora pra curtir esse bailão. Já tô trajadão de óculos, chave da nave na mão. Eu vou pro baile sozinho, mas volto com o mulherão. Só pra aqueles é povinho, fica de queixo no chão. No Rolex deu nove e meia, peguei logo a meia, meia. Partiu o baile a milhão, só pra pegar as novinhas do rabetão. Elas tão loucas de bala e de neve, tô suavão. Tá rando em várias novinhas do rabetão. Vou levar a mais cavala comigo pro barracão. Só pra perto, baldezinhos, metendo no rabetão. Toma, toma safadinha, toma no seu rabetão. Vem jogando com a rabeta e toma, vai só cadão. Hoje tem, hoje tem, hoje vai ter bailão e quem quer curte vem também. Hoje tem, hoje tem, hoje vai ter bailão e quem quer curte vem também. Hoje vai ter bailão e vou curtir com as novinhas. Quero ver elas doidonas de bala e caipirinha. Só esperando a hora pra curtir esse bailão. Já tô trajadão de óculos, a vida na vez na mão. Eu vou pro baile sozinho, mas volto com o mulherão. Só pra aqueles é povinho, fica de queixo no chão. No Rolex deu nove e meia, peguei logo a meia, meia. Partiu o baile a milhão, só pra pegar as novinhas do rabetão. Elas tão loucas de bala e de neve, tô sua vão. Tá rando em várias novinhas do rabetão. Vou levar a mais cavala comigo pro barracão. Só pra perto, os vizinhos metendo no rabetão. Toma, toma safadinha, toma no seu rabetão. Vem jogando com a rabeta e toma, vai só cadão. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.